Eu ando por meter este vídeo quase há dois anos. Não, há um ano e meio, talvez. E basicamente o que eu vou fazer, eu vou mostrar-vos a minha pequena coleção de contos tradicionais, alguns portugueses e outros estrangeiros, que é algo que eu nem sempre falo aqui no canal, mas que eu sei que já falei várias vezes e que já estou para vos mostrar este pequeno canto das minhas tantos. Todos os livros, um a um. Aqueles que eu tiver lido, posso dizer duas ou três palavrinhas sobre eles e aqueles que eu ainda não tiver, obviamente, não vos posso dizer muita coisa, a não ser que eu saiba alguma coisa sobre o livro. Vamos, é isso. Ora, é aqui esta secção. Eu estou só a procurar aqui de um livro que deveria estar por aqui, mas eu não estou a ver. Ok, não interessa. Então, vamos começar aqui com os livros do Francisco Vaz da Silva, que eu já tenho todos. São os contos maravilhosos europeus. E por acaso não sei qual é a ordem, mas no dia destes deveria descobrir. Então, o primeiro é Gata Borralhara e contos similares. Mulheres do Outro Mundo, Fadas e Serpentes. Matadores do Dragão, Princesas Resgatadas. E para quem estava à procura dos últimos números a preços mais decentes, eu penso que já estejam todos entre 5 e 10 euros. Mas a maior parte destes volumes são todos a 5 euros, portanto vale a pena. Cabucinho Vermelho, Ontem e Hoje. A Morte Madrinha, Polgarzinho e outros contos de morte e redenção. Branca de Neve e Suas Irmãs. E a Bela e o Monstro, Contos de Encantamento. Eu recomendo imenso esta coleção para quem queira perceber um pouco mais dos contos tradicionais. Como é que os nossos contos se inserem no universo dos contos europeus. Porque eles têm vários exemplos, várias versões de contos. E eu acho que isso é muito interessante. E é uma abordagem que nem sempre é feita em todos os livros. Depois, eu vou seguir a organização que eu tenho aqui. Aqui à frente tenho The Penguin Book of Western Fairy Tales. Isitado pelo Jack Zipes. Isto é um autor que tem vários livros. Eu acho que deste autor só tenho este ainda. Este ainda não li. Mas eu penso que tenha exemplo de vários contos. Alguns clássicos. Outros mais modernos. E eu achei que era uma coisa interessante para ter nas minhas tantas. Depois tenho The Oxford Book of Modern Fairy Tales. De Alison Lurie. Lurie. Que, exatamente. É uma antologia com contos de vários autores. Portanto, é uma versão moderna de alguns contos tradicionais. Tem autores como Oscar Wilde, Robert Louis Stevenson, Kenneth Graham, E. Nesbitt, H.G. Wells. Isto de alguns nomes que eu estou a reconhecer. Depois, The Bloody Chamber da Angela Carter, que é um reconto de contos tradicionais, mas com uma componente diferente. Normalmente bastante feminista, mas parece-me bem. Depois também da Angela Carter tenho o The Virago Book of Fairy Tales, volume 1 e o volume 2. Era o volume 2 que eu estava à procura porque ele provavelmente faz parte de uma TBR. Já o descobri que está aqui. Portanto, este é o volume 2. Vai pertencer a uma TBR brevemente. Isto é uma recolha de contos no feminino de todo o mundo. E é uma recolha extremamente interessante. Eu já li o primeiro, falta-me ler o segundo. Depois, From the Beast to the Blonde, On Fairy Tales and Daretellers, da Marina Warner. Portanto, basicamente é um livro sobre contos e sobre quem os contava e a origem destes contos. Ainda não li. Eu consegui comprar este livro em segunda mão, que me deixou muito contente porque não há um livro propriamente barato. Aliás, estes livros mais técnicos normalmente não são muito baratos. Portanto, conseguir este livro em segunda mão foi um feito. E segunda mão do género pagar 3€ para ele quando o livro às vezes custa 25, 30€. Portanto, foi mesmo um achado. Depois, tenho os três volumes de Fábulas e Contos, do Italo Calvino, da Editorial Teorema. Nestes três volumes, o Italo Calvino recolhe várias Fábulas e Contos italianos. Se não sabiam, o Italo Calvino era italiano. Recomendo imenso. Eu já li o primeiro volume. Também consegui comprar estes livros a 10€ cada um. Eu não sei qual era o preço original deles, mas eu sei que foi com bastante desconto. E recomendo imenso. Existem em inglês numa edição única, mas estas edições são fantásticas e são de capa dura. Depois, vamos ver o que é que eu tenho para aqui. Vamos começar aqui por este lado. Isto é, Contos Populares Portugueses Inéditos, uma recolha de Alda da Silva Sorumanho e Paulo Caratão Sorumanho. Ou seja, isto é uma das recolhas mais antigas de Contos Portugueses. Obviamente que foi um livro que eu comprei no Alfarrabista. Mandei vir. Por acaso, porque comprei online. O volume 1 e o volume 2. São livros que têm recolhas. Eu, por acaso, não sei este recolha. Eu não os conheço ainda muito bem. Mas algumas destas recolhas, algumas eram editadas, ou seja, eram reescritas para ter um discurso mais... Como é que eu ia dizer? De acordo com aquilo que se escreve. Enquanto que há outras recolhas, que eu depois irá falar, se calhar mais algumas mais para a frente, em que há registros da oralidade. Eu sou particularmente a favor, desde que tenho registros da oralidade, porque os contos populares portugueses eram transmitidos de forma oral. Muitas vezes, dependendo do sítio onde são registrados, têm regionalismos e têm coisas extremamente interessantes. E, obviamente, que dependem sempre de quem os conta. Mas essa parte tem uma das partes mais interessantes. Portanto, estas duas são das últimas grandes recolhas feitas. Estas foram publicadas nos anos 80. E, pronto, eu achei que eram bastante interessantes de estarem aqui nos demistantes. Se fossem os 10 mandamentos dos contos de Maria Teresa Meireles e Ana Maria Freitas, isto está relacionado com a maneira de como se contam os contos. Estes livros estão bastante sublinhados e fala sobre os componentes de contos e como contar contos. Porque eu tive, em uma altura em que tive um, era um projeto de mestrado, em que eu queria pegar encontros tradicionais portugueses e ilustrá-los, mas eu queria recontá-los. Queria fazer a minha própria versão dos contos. Daí ter aqui bastantes livros ligados com essa temática. Depois, a partilha da palavra nos contos tradicionais, da Maria Teresa Meireles, que também tem relacionado com os contos e as palavras escolhidas por... Bem, bastante sublinhado. As palavras escolhidas no início de contar os contos, ou como terminar os contos, a ligação entre os contos, as tipologias de contos. Tem coisas muito, muito interessantes. Se apenas na altura, quando eu estava a fazer esta parte, não conhecia os livros do Francisco Vaz da Silva. Se calhar na altura ainda não tinham sido publicados. Pronto, estas edições são do Instituto de Estudos de Literatura Tradicional, o ILT, que é extremamente interessante para quem queira saber mais coisas sobre contos, especialmente os contos tradicionais portugueses. Ou Literatura Tradicional e Oral. A nossa! Literatura Tradicional e Oral. Depois tenho O Senhor Sete, Histórias Tradicionais Portuguesas do Trindade Coelho. Este, por acaso, eu confesso que ainda não li este livro, mas foi-me oferecido. E está aqui nesta estante. Tenho também este livro, Lendas de Portugal, de David Martins. Também é um livro que eu já tenho nas minhas estantes há muito, muitos anos. E tem algumas lendas. Depois, estes livros são da editora apenas. Que é uma editora que está relacionada com o Instituto de Estudos de Literatura Tradicional, o ILT, como eu já tinha dito. Portanto, eles têm vários livros, alguns relacionados com contos, outros relacionados com outras coisas. Estes que eu tenho são quase todos relacionados com contos. Este é A Troca, Perdas e Promutas nos Contos Tradicionais, que é um tema muito recorrente nos contos. A Certidão das Histórias de Nuno Judis. Más Mulheres, Boas Meninas, Personagens Femeninas dos Contos Tradicionais Portugueses, da Ana Maria Freitas. Portanto, o papel da mulher nos contos. Fadas, Mouras, Bruxas e Feiticeiras, da Maria Teresa Amarelos. A Palavra e os Seus Ecos, de Maria Teresa Amarelos. Também penso que esteja relacionado com contos e lendas. Literatura Oral e Ecologia do Imaginário, de Gabriel Raner Manila. Lá está, Literatura Oral tem a ver com as coisas que eram transmitidas oralmente. Quem isto ouvir e contar impede-se-á de tronar, sobre o conto e o reconto, também da Maria Teresa Amarelos. Porque uma parte dos contos viviam da moralidade e, quer dizer, cada pessoa que conta um conto acrescenta um ponto. E, portanto, é sempre interessante analisar essa transmutação. Gigantes, Olharapos e Outras Desmejuras, da Maria Teresa Amarelos. E B.I. da Serpente, também da Maria Teresa Amarelos. Isto tem a ver com a Serpente nas Histórias. Eles têm vários também outros B.I.s de outros animais, mas este é o único que eu tenho. Depois, tenho esta edição da Barnes & Noble Classics, que tem a Grimm's Fairy Tales. E eu tenho esta edição, porque é uma das edições que está mais próxima da primeira tradução dos Irmãos Grimm, que é das edições mais macabras. E começou a existir uma versão em português, que estava a ser traduzida, mas eu não conseguia comprar o primeiro volume e perdi o norte a essas edições. Já nem me lembro que a editora é que eram, portanto, perdi-lhes mesmo o norte, que foi uma pena. Porque eu realmente gostava de ter essas edições o menos editadas possível, porque eu acho que as versões originais das histórias dos Irmãos Grimm, aliás, das recolhas dos Irmãos Grimm, porque isto foi uma recolha, depois foi reescrita por eles várias vezes. Portanto, essa é uma parte extremamente interessante. Depois, tenho este livro da Wordsworth Classics, English Fairy Tales. Ainda não li, nem sei grande coisa sobre ele, mas acho que vai ser interessante. Algumas dos contos, de certeza, que são coisas que estamos terecas de saber. Irish Fairy Tales, que a pessoa já se atrapalha a falar, editadas pelo Arthur Rockman. Este da English Fairy Tales também tem, só a capa é que é diferente. Também é uma edição de Wordsworth Classics. Este aqui é uma edição com uma capa mais recente, esta com uma capa mais antiga. Este é uma seleção de histórias, mas também ainda não li. E, por último, tenho aqui o Scottish Folk and Fairy Tales. Portanto, também do mesmo género, mas numa edição da Penguin. Tenho também aqui The Reichsags of Neuschwanstein. Neuschwanstein? Fantástico. É um castelo que existe na zona de... Estou-me a esquecer do nome. Na Alemanha, é considerado o castelo da Disney. E, infelizmente, não se pode tirar fotografias lá dentro, então eu trouxe este livro a falar sobre algumas das sagas que estão pintadas por cada sala deste castelo. Sim, é um castelo para os padrões alemães. É um castelo. Algumas das sagas que eram representadas, porque são sagas que eventualmente quero explorar. Não faz bem parte da série de contos tradicionais, mas acabou aqui. Bem, depois. Adolfo Coelho, Contos Populares Portugueses. É uma boa seleção de contos populares portugueses, que eu recomendo. E esta edição da Abis é boa. E também, na mesma onda, recomendo aqui a Lendas e Narrativas do Alexandre Herculano, volume 1 e volume 2. Estas recolhas são... Portanto, a do Alexandre Herculano é do século XIX. E aqui do Adolfo Coelho também são do século XIX. Ambas foram feitas pelo país todo. São recolhas da oralidade e têm um espectro interessante de contos tradicionais portugueses. Na mesma onda, Contos Tradicionais do Povo Português, volume 1 e volume 2, do Teófilo Braga, também, para quem quer descobrir mais contos tradicionais portugueses, é imperdível. Não sei se estas edições ainda são fáceis de encontrar, mas são as edições que eu tenho há muitos anos e recomendo. E foram já bastante lidas e nota-se que estão bastante estragadas, se calhar. Na mesma onda, tenho aqui as minhas edições já bastante velhotas das Mil e uma Noites, as edições de Livros de Bolsa da Europa América. Eu adoro estas capas. Isto parece livros dos anos 80, com umas capas mega minhosas que são completamente a minha praia. Eu queria mostrar todas, mas só com uma mão é difícil, os livros caem todos. E pronto, vamos deixá-los cair. Se é a melhor edição para ler as Mil e uma Noites? Obviamente que não. Até porque, às vezes, há livros entre um volume e outro, há um corte na história. Portanto, não é a melhor edição. Se quiserem, a edição da Iprimator é bastante melhor. E, provavelmente, a tradução também. Mas, enfim. Este é um livro que eu tenho repetido. Portanto, o Adolfo Coelho, Contos Populares Portugueses. Exatamente este. E, da mesma maneira que As Lendas e Narrativas do Alexandre Herculano, numa edição da Livraria Bertram, muito antiga, e depois também tenho aquela edição da Miss. E pronto, são estes os livros que eu tenho. Há mais livros que eu gostava de ter. Dos portugueses, não conheço mais. Mas há algumas coisas em inglês mais técnicas que eu gostava de ter. E que um dia destes, se calhar, vêm parar aqui às minhas estantes. E assim que o fizer, também. Vou-vos irem mostrar. Digam-me nos comentários se gostam deste tipo de literatura. Se costumam ler contos tradicionais. Se conhecem alguns destes livros. Se ficaram interessados em ler alguns destes livros. E se têm alguma recomendação de alguma edição. Ou outros livros que conheçam que eu possa não conhecer. Digam-me tudo nos comentários. E até um próximo vídeo. Queria só fazer aqui uma pequena adenda. Estes livros de recolhas, assim, deste género. Como os do Sorumanho e Sorumanho. Existem disponíveis para quem quiser consultar na Biblioteca Nacional, em Lisboa. Eu sei que existem vários tomos, várias recolhas. Obviamente que adquirir algumas destas coisas já não é assim tão fácil quanto isso. Mas é possível consultar muita coisa na Biblioteca Nacional. Muitas coisas de recolhas portuguesas. E também algumas coisas que é possível encontrar no ILT. Eu já mencionei algumas vezes aqui no vídeo o ILT. Algumas coisas são possíveis de ver online. E há outras coisas que é possível ver in loco. Eu penso que no Algarve, que é onde eles estão situados. Portanto, se alguém tiver curiosidade, poderá procurar nesses sítios. E por hoje é tudo. Obrigada por assistirem. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.